Fado do Grande e Horrível Crime. Por essas feiras do Alfós, do Porto e a Alvecidade, Brutal e triste uma voz levanta um pregão feroz de crime e fatalidade. Junta-se o povo de roda, crianças, velhos e moços, que seduz a nova moda. E os olhos da roda toda são como bocas de poços. E a nova moda é já velha, recente, embora atuada. Revela, velha, revela, que a todas mais se assemelha, de novo não conta nada. Vem dos inícios do mundo, por não sei que ódio divino, De quando errar vagabundo, caindo de seu bem ao fundo do seu maldito destino. Só a maneira que é vária, do mesmo fado cumprir a sinistra prol do pária, E a assistência extraordinária que o bom povo quer ouvir. Desfora em bandolim gasta o seu choro falso e pau reiro frente a uma casa de pasto. No alto grito, no fasto, verra por todo o terreiro. Canta uma mulher pejada, senhora do alfadista, Ou uma garota enfesada que tem olhos da enjeitada, mas pretende ser colista. Canta um velhote que tosse, babando as barbas de neve, Ou um rapazinho precoce, conheçados a quem roça a asa da morte breve. Canta um esbelto ladio de todo o olhar cor de lodo, Que esguicha um mau riso frio, A atrista que mata o cio e apalha o dinheiro todo. Canta uma cega rolando por todo o alvar, Por eleo seus olhos vítreos olhando. Canta um fado miserando, não mais porém do que o seu. Canta uma família inteira, pai, mãe, avó, quatro filhos, E ao calar-se a cantadeira, E a pobre velha gaiteira que intercala os estribilhos. Um seráfico gandula, que ainda em falsete se exprime, E entre o público circula, Pregou-a uma canção chula, Mais o grande e horrível crime. Surdo violão, drão, toa, E o bandolim se lhe enlaça, O cartinho da sós reçou a uma guitarra, A mais boa companheira da desgraça. E enquanto em plena quermesse, Movimento, cor, sol, A própria luz arrefece, A voz de lástima e prece Desfia o macabro rol. Coz o marido aflacadas a mulher que estremecia, E as mãos ainda ensanguentadas, Vai dentro de seus camaradas, E escandinar quem o traía. Jovem e meia abandonada, Com seu filhinho nos braços, Uma triste e mal fadada, Deixou-no mal afurtada, Retalhadinho em pedaços. E o mais viu o prédio de um beco Dos que a decência condena, Sem que de tal corromé, Com um charco de sangue seco, Seis dias às Madalena. Um filho desnaturado, Talha-volpes de podoa, O ventre em que foi gerado, E o corpo em sangue escoado, Em derda a mão que abençoa. E por burreios e hospitais, Por mesas de anatomia, Por salas de tribunais, Por colunas de jornais, Assistir ao rol dia a dia. Nos intervalos do falso, Falem prosa à cantadeira. Maldiza o grupo malvado, Num discurso alto chamado, Com vozes de carpideira. E num tom quase faceto, O loiro e rego gemenino, Mostra ao folhinho um folheto, Que traz, moldurada a preto, Uma foto do assassino. Que vez de curiosidade, Que gosto de sangue e morte, Que dó, que ferocidade, Prémarita a sociedade, Nesse culto à negra sorte. Sentimental caricato, De repapés ao terror, A história do retrato segue-se estende, O relato de outro crime, E ainda melhor. E enquanto um diz que são tretas, E os demais olham inquietos, E outro que tem quase que as letras, De cifras às cifras pretas, É um grupo de analfabetos, O imenso azul perfeito, Como a válvada de igreja, As meias de filhos de peito, Dremem-se em achar direito, De acusar quem quer que o seja.